Música 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 Já mate hein, fica esperto Já mate hein, fica esperto Música Eu vou tentar pegar de... Música Não, já estou One fighting Estou humano aqui Se alguém derrubar avisa Eu tenho aqui Pedro, se quiser Eu tenho aqui ó Fique primeiro deitado Vem aqui Eu solto A gente vai pra cima Música 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 Olá Já fui, eu vou lá Fazerão, fazerão Colete azul Aqui Cadê a placa, já deu Eu não estou seguindo os compras, mas eu... Vai, compra! Esse! Qual o cara que ele faz? Esse, esse, esse. Onde está a cartilha de munição mesmo? Está lá embaixo, já sumiu, estava aqui mais ou menos. Ah, então já era. Tira a bala de sniper. Em cima do outro... Deu o barco. Eita, porra! Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem o cara embaixo de mim aqui. É, não, está em cima, está em cima, pereco. Boa. Boa. Marcado, marcado. Marcado? Com eles, com eles, era do outro time. O que é, cara? Ó, CC tem jeito em cima, viu? Aqui na casa. Para que eu estou aqui na casa. Eu estou droppando aí, velho. Fala comigo. Aqui, tudo na caixa aqui, ó. Tem o badon. CC estão mirando em mim de sniper, mano. Acredito, velho. Nossa. Ó, tudo aqui, ó. Eles vão tretar entre eles lá, eu acho. CC, tirei placa. Ah, porra! Deu bem? Deu bem? Deu bem? Olha a cara aí, filhada. Tem cara aí, eu morri, Paulo. Do container mesmo. Entendeu? Ah, esses caras de gols. Nem tava aqui com você, só não me ouvindo, velho. De marcar? Passou no placa. Bambam literalmente bateu o cara no cri. Eu tava com 12 balas na Milano e dei teu mana. E não, eu ia falar, Bambam, só as munição. Aí, ali. Para que é dano? Nossa. Eita, porra! Arruchando. Ah, beleza. Cadê esse cara? Deu base. Finalizado. Tá aqui, gente! A cara toca no maluco. Tem gente caindo. Cai em cima da casa verde. CC, viu? Tem gente caindo. Tem cara verde aqui também. Aqui, ó. Deitado. Não consegui finalizar. Eu tomei de lá. Alguém toca? Alguém toca? Ping azul. Alguém toca? Bambam. Ganhei minha kill. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Obrigado. Finalizei o mano ali. Eu acho que tem gente aqui, mano. Não tenho certeza. Eu acho que eu vi gente pra lá, ó. Tá com placa, tá com placa? Não, não tô. Toma. Eu preciso ir lutear os caras, mano. Todo zero que eles são. Tá com placa, tá com placa. Paraquedando aí. Ixi, ataca, 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 ataca. Paraquedando ali, ó. подraigado. Tem placa 1. Deu bala dele. Mano, miraram de mim. Tá aqui, ó. Tá na escada da casa. Alguém tá de mastra? Eu tô. E tem uma aqui no chão. Dá pra comprar, talvez. É, dá não. Tô mirando em mim lá de cima da casa da Bobó. Tá aqui no lugar. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Tô safe, tô safe, tô safe. Joguei ataque do casarão, hein? Vou, vou, vou. Tô indo, Bobó. Já fui, já fui, já fui. Vamos ter que ganhar a frente deles, não ganhar a frente. Tem que ganhar a muro, mano. É, então. Tem placa aqui. Eles vão atravessar a rua aí. Já tô atravessando aqui, ó. Deitei. Janelão do casarão, janelão do casarão. Não gamei aquilo ainda, viu? Tem um aqui pra casa, coisa amarela, coisa amarela aqui. Um atravessando. Um na janela. Quebrado, quebrado. É, muita gente, cara. Ah, errei todos os tiros. Você que tá aqui? Morreu? Tá lá embaixo, só tá lá embaixo. É o que sobrou, faltou de steam, né? Tá aqui, ó. Eles vêm pra cá, vêm pra cá, ó. Ah, brincou. Puta merda. Ó, acabei de ver. Tá aqui atrás, ó. Deu mais. Nossa. Abre paraquedas. Fiquei voando. Tô voando. Eu tenho poderes. Tô voando. Eu tenho poderes. Tô voando. Eu tenho poderes. Tô lo comendo, ó. Tô voando. Um beijos. Fiquei voando. Tô voando. Tô voando.